Quarta-feira, 25 de setembro de 2013. O Notícias de Jacareí, segunda edição, começa agora. Boa noite. A Casa do Curativo, que é uma instituição sem fins lucrativos, vai realizar um evento beneficente para angariar fundos. A repórter Ellen Martins traz os detalhes. No dia 18 de outubro, a Casa do Curativo, aqui de Jacareí, vai realizar um evento beneficente, a sétima noite da Viola. E quem tem mais informações para a gente é a Marise Porto. Marise, qual é o objetivo desse evento? Então, o objetivo é estar angariando fundos para a nossa entidade. Como todo mundo sabe, a Casa do Curativo faz um trabalho voluntário. Então, nós precisamos desses eventos para estar continuando aqui, atendendo a nossa demanda. Entendi. E esse evento vai acontecer em que hora? Olha, vai ser às 21 horas do dia 18, como você já disse. Vai ser uma sexta-feira. E o local vai ser no Trianon. E quem quiser já adquirir o convite, já consegue? Já, já consegue. Nós já estamos com os convites à venda e o telefone de contato é 3952-4059 ou 9762-2595 ou 9765-0099. E o valor já está definido? Sim, o valor é R$ 50, tá? Ah, o cardápio também, é importante estar falando, é polenta na tábua. E esse valor já está incluso as bebidas. Tá certo, então. Obrigada, viu, Marisa, pelas informações. Voltamos aos estúdios. Veja agora o posicionamento dos radares na cidade. Hoje, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Getúlio Vargas, Maria Augusta Fagundes Gomes, São Jorge, Ruas Tiradentes, Padre Eugênio e Anésia Ruston. Amanhã, quinta-feira, nas avenidas 9 de julho, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Elmira Martins Moreira, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Rua Bom Jesus. Várias oportunidades de emprego estão disponíveis na cidade. Confira agora quais são elas no quadro Vem Vaga. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, está com 68 vagas de trabalho para diversas áreas. Confira as oportunidades com mais ofertas. Motoboy, auxiliar de limpeza, marceneiro, eletricista e operador de telemarketing. Além destas, há também vagas para As exigências vão de acordo com o posto de serviço, mas a maior parte exige seis meses de experiência comprovada em carteira, Além de morar em Jacareí. O Pate fica na Rua Alfredo Schuring, número 283. O atendimento acontece de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Quem tiver o cadastro no Pate e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil, Pode acessar o site www.maisemprego.mte.gov.br Mais informações www.jacareí.sp.gov.br Barra Pate, underline Jacareí Aconteceu hoje a 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Vamos saber quais foram os projetos de lei discutidos e votados com o jornalista Elton Rivas, Que está no plenário da Câmara, onde tudo aconteceu. Elton, boa noite. Boa noite, Daniel. Estamos aqui no plenário da Câmara Municipal, a sessão já encerrada. E nessa tarde tivemos a aprovação de três processos que foram colocados em plenário, Aprovados todos por unanimidade. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora, Daniel. O primeiro foi o selo Ecomotor, foi de autoria do vereador Hernani Barreto, do PT. A criação desse selo concede a concessionárias e revendedoras de veículos, Que na venda de veículos novos, executarem compensação ambiental. A compensação ambiental será o plantio de árvores. Locais e as espécies serão definidos pela Secretaria do Meio Ambiente. Também foi votado e aprovado o processo 185, que alterou a lei 5.791, Que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí. O que houve foi um ajuste de nomenclaturas e atribuições de alguns cargos criados nessa lei, Que diz respeito à reforma administrativa aqui da casa. E essa lei foi aprovada também por unanimidade aqui no plenário da Câmara, Daniel. Também tivemos uma importante hoje votação, que foi o processo 104, Que diz respeito aos guarda-volumes nas agências bancárias. Processo de autoria do vereador Itamar Alves, que está conosco aqui no plenário. Vereador, qual a importância desse projeto e como surgiu essa iniciativa? Olha, essa iniciativa surgiu de uma troca de ideia, né? Com o nosso promotor público, o doutor José Luiz Brinasc. Na vara da cidadania, onde ele colocou alguns pontos de vista em relação a essa questão. E eu achei interessante. E levei avante. E hoje, realmente, nós, acabou tendo o parecer favorável do jurídico, depois das comissões. E aí, acabou indo para o plenário, Onde nós tivemos a oportunidade de aprová-lo por 12 votos favoráveis. Esse projeto, ele é importante porque, você sabe que a Constituição Federal, bem clara, Quando ela fala, a segurança é o direito de todos, o direito de dever de todos. Então, nós fazemos aqui na Câmara também o nosso papel em relação à sociedade. Por quê? Porque se você vai até uma agência bancária e você começa a deixar os seus pertences, na verdade, Que nos guardas-volumes dos bancos, no lado externo do banco, Você realmente está sujeito a ser abordado por algum humilhante, Enfim, ser assaltado, coisa parecida. Então, mediante isso, eu fiz uma alteração na lei, Na lei que já existe hoje em relação às agências bancárias, não é verdade? A lei que eu estou citando é uma lei que obrigou as agências bancárias a implantar os guardas-volumes, Mas só que não falou que era dentro ou fora. E os bancos ficaram, a maioria dos bancos colocaram do lado externo, do lado de fora, os guardas-volumes. E agora, então, mediante tudo isso que eu falei, eu alterei o artigo 1º e 2º da lei, Que é a lei 4.594, se não me engano. 4.954. 4.954, de 1996. Então, ela foi alterada obrigando os bancos, dando a eles 60 dias para se adequarem à lei, Levando os guardas-volumes para dentro da agência bancária, Para que os nossos correntistas, ou aqueles que utilizam agências bancárias, Não ficar expostos à mercê do perigo e de acidentes com bandidos. Bom, então é isso, Daniel. Essa lei do vereador Itamar Alves foi aprovada por unanimidade. E hoje, um dado interessante em relação a essa proposta, É que hoje é aniversário do vereador Itamar Alves, E aí que teve sua lei aprovada pelo plenário, um motivo a mais para comemorar. É, na verdade, eu usei a tribuna durante 15 minutos, na verdade, E eu não disse na tribuna que hoje era meu aniversário. Mas você acabou falando aí, né? Então, eu quero dizer sim que eu estou fazendo aniversário hoje, né? Eu estou completando 61 anos de idade, né? E graças a Deus com saúde, né? E feliz porque ao longo da minha vida deu para fazer muita coisa para o nosso povo e a nossa cidade. Muito bem, Daniel. Então, esses foram os processos aprovados na sessão de hoje. Processo que criou o selo Eco Motor, O processo 185 que dispõe aí sobre a reforma administrativa na Câmara Municipal de Jacareí E o último processo 104 que alterou a Lei 4.954 Que dispõe sobre guarda-volumes nas agências bancárias. Os guarda-volumes agora devem estar dentro das agências. Obrigado, Daniel. E boa noite. Obrigado, Elton. E parabéns ao vereador Itamar pelo seu aniversário, né? Obrigado. Encerra hoje o 16º Encontro Regional do Comitê das Águas. Isabela Meleiro tem as informações. Isso mesmo, Daniel. Hoje se encerra o 16º Encontro do Comitê das Águas. O objetivo da ação é promover atividades que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região metropolitana do Vale do Paraíba. Para nos dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso com o professor Lázaro Tadeu Ferreira da Silva, que vai realizar hoje uma expedição ambiental ao Rio Paraíba. Professor, qual o principal tema abordado durante o evento? Durante a expedição que estamos fazendo, que será na Escola Agrícola, estamos fazendo os levantamentos de nascentes que existem dentro desta escola, né? E que está junto ao Rio Paraíba do Sul. O objetivo ali é o reconhecimento da área e projetos que possam melhorar a essa nascente ou o córrego que dela sai e ser apresentado ao Comitê de Bacias para busca de recursos e recuperações. Vocês estão buscando uma legislação municipal que pretende oficializar o Comitê das Águas em Jacareí. Esse comitê já existe? Qual que é o papel dele? O Comitê das Águas em município já existe em algumas localidades. Com lei aprovada em Câmara Municipal ou pelo Executivo em alguns municípios. Nem todos os municípios ainda tem lei para esses comitês de água. Estão ainda em andamento, como aqui em Jacareí, nesse momento, o agrupamento no município, o Comitê de Águas em Jacareí, que já vem trabalhando há um longo tempo, está agora solicitando a Câmara Municipal para a criação da legitimidade no município da existência desse comitê. Qual a importância dessa legislação? O que muda caso a oficialização do comitê aconteça? Nós temos no Estado de São Paulo as unidades de gestões de recursos hídricos da Secretaria de Estado e que divide o Estado em 22 unidades. Uma delas é da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que envolve 36 municípios. Dentro deste comitê de bacias do Rio Paraíba do Sul, existe um recurso do fundo do Estado, recurso do FEIDRO, e que agora, exatamente nesse momento, no dia 9, está sendo aprovado alguns projetos na ordem de 15 milhões de reais. E ainda restam 5 milhões que não haviam projetos suficientes. Então, a importância desses comitês de água em município é de que o município se articule melhor junto ao poder público, a iniciativa privada, e os problemas que tem nos seus ribeirões, que são muito mais conhecidos pela comunidade do que o próprio comitê de bacias, que então faz gestão na região como um todo, de que se aprimore os seus projetos, que tenham projetos que sejam pertinentes ao município, que interesse ao município, a ser apresentado no comitê de bacias e busca de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Sobre a programação do 16º encontro, o que acontece hoje no dia? Quem é que pode participar? O que a pessoa deve fazer para poder participar desse encontro? Então, em princípio, qualquer cidadão pode participar de qualquer ação de comitês de água. Esse é, inclusive, o objetivo principal. Ele não é um comitê de representatividade, é um comitê de participação efetiva. As pessoas podem participar de forma geral. A maneira de decisões dentro desse comitê de água é no andamento dos processos, o que é que está sendo tratado e quem está sendo envolvido nesse momento. Então, todas as pessoas podem. Por exemplo, nessa questão da expedição, na questão do evento que vai ocorrer à noite na própria instituição, na escola agrícola, todas as pessoas podem apenas se dirigir para a localidade participar e se envolver com a questão da gestão dos recursos hídricos no seu município. Está certo. Muito obrigada pelas informações. Bom, o 16º encontro regional do Comitê das Águas se encerra hoje com a palestra Panorama Geral da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Essa última ação acontece às 19h, na Etec Cônigo José Bento, que fica na Avenida 9 de Julho, número 745. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Isabela. A coleta seletiva do lixo será realizada hoje em vários bairros da cidade. Confira os locais. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quarta-feira, Jardim Marcondes, Jardim Dora, Jardim Nicélia, Jardim Califórnia, Jardim Vera Lúcia, Jardim Primavera, Jardim Luísa, Vila Lopes, Jardim Beira Rio, Cidade Jardim e Balneário Paraíba. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Lembrando que no site da Prefeitura você tem as dicas e informações de como separar o lixo. Acesse www.jacarei.sp.gov.br. Notícias do tempo. Vamos saber de Elen Martins qual é a previsão para hoje e amanhã. Olha, Daniel, a previsão é que esta quarta-feira siga parcialmente nublada. A probabilidade de chuva é muito pequena, 5%, e a temperatura varia entre 12 e 25 graus. Amanhã, a mínima diminui e pode chegar a 8 graus. Já a máxima fica em 26. A probabilidade de chuva também será de 5% e haverá variação da nebulosidade. Amanhã é dia de eventos no Cine Clube. Quem mostra para a gente é Nathalie Neco. O cinema de quinta desta semana apresenta a Sessão Diretores, com a exibição dos curtas Sonata em Branco, de André Hausler e Renan Chimatti, O Imigrante, do diretor Fábio Basso e Babel, de Johnny Borba. O longo exibido será Minha Vida de Cachorro, de Lassie Haustrom. A classificação dos filmes é de 12 anos. Não perca nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 7 da noite, na Sala Amário Lago e a entrada é franca. E termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com.br tvcâmarajacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br tvcâmarajacareí. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, às 10 da noite, você acompanha, durante a nossa programação, a reapresentação da 35ª sessão da Câmara Municipal. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.